Olá pessoal do Marcos Vinícius, tudo bem? Espero que sim. Para a nossa aula de hoje nós vamos construir uma história de forma bem criativa utilizando as coisas que estão na nossa casa. E aí, vocês estão prontos? Vou dar um exemplo. Era uma vez um rapaz chamado Garibaldi. Ele estava muito cansado depois de uma longa semana de trabalho. Foi então que no sábado ele decidiu fazer algo diferente. Assim que acordou, pegou a sua caneca favorita e foi tomar o seu café da manhã. Foi então que ele surgiu com a seguinte ideia. Vou para a praia. Lá na praia eu posso fazer muitas coisas. Então, começou a catar o seu dinheiro e foi somando moedinha por moedinha até saber quantos reais ele tinha para ver se dá para pegar o ônibus de ida e de volta. Ele não morava em Maricá, porque em Maricá tem um vermelhinho que vai até a Barra, vai até Ponta Negra, né? Mas ele não morava em Maricá. Então ele não tinha como pegar o vermelhinho de graça. Então ele começou a somar o seu dinheiro, fez as contas e viu que tinha dinheiro suficiente para pegar o seu ônibus de ida e de volta. Além disso, tinha um dinheirinho também para tomar uma aguinha de coco depois lá na praia. Chegando na praia, ele preparou a sua mochila e ele equipou com uma escova de cabelo para depois de dar um mergulho, dar uma arrumada no seu cabelo. E além disso, levou o seu boné para que ele não pegasse muito sol e também separou o seu óculos escuro. Ok? Garibaldi, estou lá muito animado, foi lá, deu uns mergulhos e logo em seguida abriu o seu isopor. Sim, ele levou o isopor. E no isopor ele levou o refrigerante que ele gostava, levou também o coco bem geladinho, aquela água de coco bem geladinha que ele queria beber. Levou também o sanduíche natural para fazer um lanche na praia. Enquanto ele relaxava bastante, ele pegou o seu livro. Levou um livro de leitura para fazer a leitura durante o dia na praia. Ele se divertiu bastante nesse dia. Se divertiu tanto que ele acabou avistando uma embarcação. Essa embarcação estava lá flutuando pelo mar e foi então que ele acabou pegando no sono e acabou sonhando com essa embarcação. Agora é a vez de vocês. vocês vão continuar a sua história. Como é que foi esse sonho de Garibaldi em relação à embarcação? Deem continuidade à história de Garibaldi. Escrevam a redação de vocês. Não esqueçam de anotar os detalhes. Combinado? Um abraço, valeu. Tchau, tchau.